Pois é, pessoal, vocês lembram do relógio do Lula? Aquele relógio bonitão que custa 80 mil reais? Ah, rapaz, foi presente! Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, nesse caso vocês estão lembrados, né? O Lula fez um comício aqui em Niterói, no centro de Niterói, porque trouxe só o pessoal do PCdoB, não sei o que lá, o aniversário do PCdoB, foi um negócio bem fechadinho ali, uma área bem pequena ali perto do terminal ali das barcas ali em Niterói, né? Então fez essa coisa lá, teve o pessoal ali e tiraram essa foto dele, né? Essa foto da mão dele, assim, acenando pro povo, pra tentar mostrar que olha só como o Lula atrai gente, vocês estão dizendo que só que o Bolsonaro atrai gente, não, o Lula atrai gente também, coisa e tal, só que a foto mostrava um relógio, o Piaget, não sei das quantas, a gente já fez um vídeo sobre isso, mostrando o valor, 70 ebrau, mil reais, e não sei o que lá, e coisa e tal, e aí o pessoal brincou comigo no vídeo, né? Ah, o Lula vai dizer que é do amigo dele, o Lula vai dizer que não sei o que lá, e não é que foi isso mesmo, meu, olha só, o Lula já disse aqui que é, foi presente, olha só, o relógio foi presente, eu nem sabia que custava tão caro, olha só, me deram de presente, que é um relógio besta isso aí, agora eu vou dar uma dica, olha o pessoal da Lava Jato, dá uma investigadinha, presente de quem? Quem que deu esse presente? Só assim, só de brincadeira, Lula, quem foi que deu esse presente, pra gente entender o contexto do presente, né? Lógico que ele vai achar alguém lá da turma dele ali, mas tem que ver direitinho esse troço, porque, olha só, dependendo do presente, é exatamente o termo que se usa em propina, né? Nessas negociatas, né? O cara faz um favor aqui e ganha um presente, pô, é assim que funciona. Foi esse tipo de presente, Lula? Pô, não é brincadeira não, né? Cara, não tem jeito, bicho, Lula, você olha pra ele, você já liga a corrupção, já tá associado na imagem do brasileiro, o corrupto, não adianta ele querer dizer que ai, não, mas eu sou inocente, não sei o que lá, e coisa e tal. Não adianta, você olha pra ele, já é corrupção. É o que eu falei no vídeo outro dia, o problema do Lula é o Lula, ele tá achando que o problema dele é a Dilma, não quer trazer a Dilma pra campanha, porque o pessoal vai lembrar de corrupção da Dilma. E é verdade, a Dilma vai piorar a campanha dele. Ah, não quer trazer o Zé Dirceu, porque o pessoal vai associar o Zé Dirceu à propina, então não vai trazer o Zé Dirceu pra campanha também. E é verdade, o Zé Dirceu vai ser associado à propina mesmo, pode ter certeza. Ah, não vai trazer não sei quem, porque vai ser associado à propina. Exatamente, todo mundo do círculo dele vai ser associado à propina. O problema é que ele não percebe que ele mesmo vai ser associado à propina também. Não tem jeito, não tem como evitar. Você olha isso daqui, você já pensa, caramba, quem foi que deu esse presente pro Lula, né? Não foi o presente, não é o presente que você dá em amigo oculto de empresa, assim, no final das contas, né? É alguém que gosta muito do Lula pra dar um presente desse, vamos combinar, né? Enfim, tá a explicação aí do Lula para o relógio dele, né? E eu digo pra vocês o seguinte, eu falei pra vocês que o Lula ia desistir dessa campanha, né? Ele tem até julho pra desistir, tá? Agora, nesse momento, tá desistindo o Dória, o Moro, porque tem que ter um negócio de partido e coisa e tal. Então, como eles precisam fazer trocas, o Dória precisaria renunciar, eles teriam que fazer isso agora, tem que decidir isso agora. O Lula não, o Lula não tá em nenhum cargo público, ele já tá afiliado ao PT, então se ele sair, ele vai sair pelo PT mesmo. Então, ele pode esperar até julho, que é quando vai ser o registro de candidatura, pra desistir. E até lá, o que vai acontecer? Vai entrar o Eduardo Leite lá na terceira via, né? Pelo que eu entendi, já tá certo isso, pode ser que eu esteja enganado, mas tudo leva a crer que vai ser isso, né? Até o dia 2 pode mudar, até sábado pode mudar, tá? E não tem problema ser sábado não, tá? Eles mudam isso no sábado, não tem problema nenhum. Até o dia 2 pode mudar alguma coisa, mas tudo indica que vai ser o Eduardo Leite. E aquilo que eu falei pra vocês, isso vai tirar voto do Lula. Esse pessoal, ele vai comer uma parte do eleitorado, da centro-esquerda ali, mais progressista, vai tirar o voto do Lula. É capaz do Lula desistir justamente com isso. Por quê? Porque o Eduardo Leite vai entrar, vai comer uma parte do eleitorado dele, vai bloquear o centro pro Lula. Ou seja, o Lula não consegue crescer mais pro centro, porque no centro tá o Eduardo Leite, que agrada muito mais esse pessoal. Olha só, gente, eu não gosto do Eduardo Leite não, tá? Eu não tô falando isso porque eu acho que o Eduardo Leite é fantástico. Ah, eu vou votar nele. Não, não vou. Eu acho que quem me assiste aqui não vai votar também, não. Foi mais um pandemínio que bloqueou todo mundo. Mas é o que eu falo, ele tira voto do Lula. Isso é o que a terceira via devia ter feito desde o início. Esse tempo todo a terceira via tá tentando tirar voto do Bolsonaro. O Moro tira voto do Bolsonaro. O Dória tira voto do Bolsonaro, pelo menos tenta tirar, né? Tirar, tirar não tira, mas tenta tirar. Agora, o Leite tira do Lula. Então, essa é a grande ideia da coisa. Vamos ver se o impacto que vai ter essa candidatura aí, a mudança, assim que começarem a sair as pesquisas com as intenções com o Eduardo Leite, né? Eu ainda acho que ainda vai ter, por enquanto, pesquisa ainda tá muito longe pra gente tirar algum resultado real. Mas à medida que for chegando junho, julho, a gente já pode começar a considerar alguma coisa. Porque começa a chegar perto da eleição e as coisas começam a fazer sentido. Já tem que convergir pra um valor normal ali, né? E só pra complementar, uma última coisa que eu achei engraçado foi o próprio pessoal do Antagonista que falou isso, né? Ah, não, agora a terceira via está nascendo. O que faltava era a união da terceira via. E eu acho que eles estão errados nisso. Porque o problema todo da terceira via é só tem pandemínio. Eles botaram um monte de nomes ali que todo mundo foi a favor das medidas absurdas da pandemia. Então, esse pessoal, meu amigo, não tem jeito. Ninguém vai votar nesses caras. No mundo todo, quem apoiou as medidas da pandemia está sofrendo eleitoralmente. E vai continuar sofrendo, como eu falei, porque isso é uma coisa ruim. Isso prejudicou o Dória e vai prejudicar todos eles. Não tem ninguém no meio do caminho que tenha aberto a boca contra essas medidas de lockdown, de coisa e tal. Só sobrou o Bolsonaro. É por isso que eles não conseguem atingir o Bolsonaro. Vão tentar agora atingir o Lula. Aí pode ser que tenha um sucesso. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.